Com o Sistema ONU, com a ONU Mulheres, lançando um relatório, que é um relatório que foi construído em parceria com o Brasil. Por quê? Porque hoje o Brasil se destaca tanto nas políticas de combate à pobreza, quanto nas políticas de combate à desigualdade de gênero. E o Sistema ONU reconhece a importância dessas nossas ações. São ações em várias áreas que permitiram que as mulheres, em especial as mais pobres, tivessem acesso ao mercado de trabalho, pudessem ter qualificação profissional, tivessem ter documentação, tiverem acesso à educação. E com isso é importante a gente estar soltando esse relatório, porque isso vai servir de exemplo para o mundo todo.